Fala aí meu amigo investidor de criptomoedas, como vai vocês? O Bitcoin abriu o dia de hoje, essa sexta-feira maravilhosa, caindo 1.40, mas ainda está positivo no semanal 2.27. A maioria do mercado de criptomoedas sentiu os impactos de toda essa queda da Nasdaq. Porque ontem a madrugada caiu muito pouco, mas é muito pouquinho e o Bitcoin acabou cedendo um pouco. O Bitcoin já chegou em uma resistência, eu vou falar sobre isso com vocês, mas me parece que nós vamos ter o final de semana de possível auto-lateralização nessa região dos 23.400, 23.500 e por aí vai. O mercado está bem oscilando nessas regiões, a maioria das criptos estão aí nos pontos onde pararam, entre os 41 centavos a Ripple, a Ethereum nos 1.600 dólares e por aí vai. Veja, nas últimas 24 horas, a maior vencedora é Ethereum PW, Ethereum POU ganhando 16%, LUNK subindo para 20%, pessoal, fazia tempo que a LUNK não subia, será que ela pode disparar? A Fenton subindo, a Terra Luna subindo, Bitdown subindo, algumas outras coisas subindo, tá? A gente tem uma capitalização de mercado girando em torno de 1.77.000.000.000 de dólares e o Bitcoin vai perdendo cada vez mais sua dominância no mercado e o dinheiro vai sendo distribuído para as altcoins. O índice de meda e ganância volta para a região de ganância, tá? Voltou para a região dos 60, me parece que o mercado está mais otimista com a alta do Bitcoin e a taxa de juros do Fed ajudou bastante para isso. A bolsa de tecnologia da NASA que passou a madrugada caindo devagarzinho, o ouro também caindo, voltando a se recuperar, mas parece que a gente vai ter um dia de alta com a abertura do S&P 500. A gente pode ter um dia que vai jogar o preço lá para cima e a gente pode ter só felicidade no mercado. Mercado americano subindo, ouro subindo, Nasdaq subindo, Bitcoin subindo. Para você que gosta do gráfico do Bitcoin, vou trazer ele aqui na tela para vocês. Veja que os indicadores do gráfico semanal ainda estão subindo, MACD, Estocástico e RSI. Quando você olha para o semanal, você vê o primeiro toque na primeira resistência que eu marquei, que são os 23 mil, tá? Nós temos os 24.500 como segunda resistência junto com a média móvel de 200 e nós temos aí os 25 mil dólares para brigar, tá? O meu medo, pessoal, é que a próxima semana start um pullback um pouco mais forte por causa da média móvel de 20 períodos que está aqui embaixo, ó. Muito longe do preço, tá? Então isso está me incomodando bastante porque o ativo nunca trabalha longe do preço, sempre perto do preço. Isso me dá aquela sensação de que vamos ter um pullback até os 19.500, 19.600, 700 para depois tentar romper essas resistências que aqui pode ser um final de carreira, está deixando aí um possível candle a gente chama esse candle de enforcado e isso é um sinal de reversão no semanal, tá? Mas vamos ficar de olho para ver se ele vai deixar o candle positivo e vai continuar empurrando para cima até porque a gente não teve rompimento para baixo nem reversão de tendência ainda. No gráfico diário, nós temos um candle que me incomoda bastante uma espécie de estrela cadente perto de uma região de resistência e isso aqui me incomoda bastante, tá? Esse aqui não me incomodou porque não tinha nenhuma resistência, ele tinha espaço para subir e estava do lado da média móvel e esse aqui me incomoda porque ele chega numa resistência mesmo com um bandeirão desse de alta, tá, pessoal? Mas tem que tomar cuidado o mercado é soberano pode ser que a gente veja um pullback aí um pouco mais forte lembrando que a gente subiu no semanal sem parar, tá? Então precisaria de um pullback um pouco mais acentuado a gente está semana subindo se você olha para o gráfico semanal você puxa a retração de fibonacci aí a gente não retraiu nenhuma vez desde esse topo precisaria pelo menos de um 50% de fibo lá perto dos 20 mil dólares então muito cuidado que o mercado pode ficar muito perigoso para a próxima semana ele tem que, o Bitcoin tem que romper nesse nó de semana essa região aqui se não ficar muito perigoso a gente vai ver um pullback essa é a minha análise para o Bitcoin no dia de hoje se você gostou aproveita, deixa o like seja inscrito do canal e lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês e fui, até a próxima